Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre bancos brasileiros são destaque entre grandes bancos do mundo em 20 ações de bancos com melhor desempenho no mês passado 8 são de bancos brasileiros é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje no quadro as rapidinhas do Alta Renda Bradesco, banco fechou o mês sendo avaliado em R$ 78,3 bilhões as ações dos bancos brasileiros foram destaque em janeiro um levantamento realizado pela Economática, provedora de informações financeiras apontou que entre as 20 ações de bancos com melhor desempenho no mês passado 8 são de brasileiros as ações ordinárias do Bradesco, BBDC3 registravam o maior valorização no período de 26,26 seguida pela ação preferencial BBDC4 do banco com valorização de 24,31% com o desempenho dos papéis e Bradesco fechou o mês sendo avaliado em R$ 78,3 bilhões ou seja, R$ 286,1 bilhões as ações preferenciais do Santander, San B4 tem o terceiro melhor desempenho no ranking com valorização de 24,24% em janeiro as units ocupam a quinta colocação com 22,74% e na sequência estão as ações ordinárias com 21,45% o Banco do Brasil aparece na sétima colocação com desempenho de 18,36% e os papéis do Itaú Unibanco ocupam a décima e a décima primeira posição dá uma olhadinha nas tabelinhas aí que eu estou mostrando para vocês a gente já mostrou aqui alguns lucros dos bancos, dos grandes bancos e vocês estão vendo aí que realmente o Banco do Brasil, o Bradesco, o Santander, o Itaú aparece aí na avaliação dos 20 maiores na classificação e aí vocês podem observar que os bancos do Brasil que são os bancos dos brasileiros aparecem entre os grandes do mundo baseado a esses juros abusivos essas taxas absurdas que aqui no Brasil é cobrado então logicamente que todo mundo quer vir para cá qual é o banco que não quer vir para o Brasil onde se dá a maior receita? conversando com a gerente do Banco Santander que o Santander no Brasil é um dos que mais dá lucro para o banco no mundo então vocês observam aí que banco que não quer vir para o Brasil todos querem vir se o Banco Central aprovar aí vai aparecer bancos de todos os lugares querendo vir para cá para morder um pouquinho também e essa receita crescer ainda mais então esse foi o vídeo de hoje para vocês querem atentos aí e antenados na notícia sobre o mundo financeiro dos grandes bancos tá certo? esse foi o vídeo de hoje referente aos bancos em destaque no mundo aqui no quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau 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 tchau